Fala, fala galerinha, esse é o seu canal História na Telinha, eu sou o professor Valdemir e se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, dê um like para ajudar, compartilhe o conhecimento. Nosso assunto de hoje, na verdade são dois assuntos, o absolutismo monárquico e as grandes navegações. Nós vamos ver como os reis voltaram a ter poder total nas suas mãos, certo? Concentraram poder novamente e nós vamos ver como isso influenciou na descoberta do chamado novo mundo. Vem comigo! O absolutismo monárquico. Absolutismo é o sistema político e administrativo que ocorreu nos países da Europa durante o antigo regime e durou entre os séculos XVI, os anos 1500, até o século XVIII, os anos 1700. A centralização monárquica vai ser a marca desse período. ela vai se dar, aliás, vai ser o período anterior ao absolutismo. Ela vai acontecer entre os séculos XIV e XV. Nesse período, a burguesia apoiou política e fez o falecimento dos reis. Por quê? Então, vocês facilitassem os seus negócios, já que eram banqueiros, empreendedores que queriam prosperar nos seus negócios e tudo o que eles menos queriam é que não proporcionasse ou não favorecesse a que isso acontecesse. Vai haver aí uma retribuição por parte dos reis, que é a criação de um sistema administrativo eficiente, a unificação de moedas e impostos, porque antes disso, cada feudo, né, que era dominado por sua vez por um senhor que era um pequeno rei, né, o chamado suzeirano, como a gente viu no assunto sobre o feudalismo na Idade Média, tinha uma própria moeda, tinha seus impostos e isso era muito ruim para os negócios, né, da chamada burguesia, que lembro, vem da palavra burgos, que, burgo, que eram as vilas em torno dos cartelos medievais, né, e os habitantes dessas vilas, chamadas burgos, eram chamados de burgueses. Com o tempo, virou sinônimo de banqueiro, empresário, né, daquela época. E também vai haver melhorias significativas na segurança dos reinos nesse período, né, com o financiamento também da burguesia junto com os reis. É nesse período que vai haver uma centralização, ou seja, uma concentração de poder. O rei, ele vai criar leis sem consultar a opinião do povo, também criar impostos, taxas e obrigações de acordo com seus interesses. Chegava a agir também nos assuntos religiosos. Então, ele tinha tanto poder que ele chegou a gerir a igreja no reino onde ela se encontrava, no seu reino. Então, aquele rei, ele tinha prerrogativas, ou tinha o poder de indicar religiosos na igreja católica que estava no seu reino. É nesse período também que os luxos e gastos da corte serão mantidos pelos impostos e taxas pagas pelo povo. Os mais pobres não tinham outra alternativa a não ser pagá-los. É bom lembrar que entre os pagadores de impostos, não só o povo, mas também toda a população, com exceção da nobreza. Bom, é aí que nós vamos ter os exemplos de reis absolutistas, aqueles que concentravam um poder total nesse período. O rei Henrique VIII é o primeiro. Ele era da dinastia dos Tudor. Ele governou a Inglaterra no século XVI, o rei Henrique VIII. Se vocês estão lembrados da aula anterior, certo? Nós vamos ter com a igreja, com o Papa, na época, da Reforma Protestante, em virtude de uma carta de divórcio que ele queria da Catarina de Aragão, porque ele queria se separar dela. E o Papa não deixou, então ele rompeu com a igreja, se divorciou e casou novamente para ter um príncipe, um filho homem. Porque as esposas dele, que ele teve depois de Catarina, também saudavam mulheres a ele, filhas mulheres. Elizabeth I vai ser a representante da dinastia dos Stuart. Ela governou a Inglaterra no século XVII, nos anos 1600. Sobre a vida de Elizabeth, você vai ter dois grandes filmes, inclusive estrelados por Cate Blanchett. Elizabeth, simplesmente Elizabeth, um título, que é de 1998, e Elizabeth, A Idade do Ouro. São filmes fáceis de se encontrar se você tem acesso à Netflix. Pelo menos um deles, você vai encontrar esse último, que eu citei, Elizabeth A Idade do Ouro. Ela vai marcar o reinado da Inglaterra, porque ela vai levar a ascensão da Inglaterra como grande império da época, grande potência, a rainha dos magios. Luiz XIV, da dinastia dos Bourbons. Ele foi conhecido como o Rei Sol e governou a França entre 1643 e 1715. Luiz XIV, que dizia Letar de Semoir, o Estado sou eu. E Fernando e Isabel, que governaram a Espanha no século XVI. Esse casal aí, Fernandinho de Aragão e Isabel de Castela, eles se uniram, no casamento, uniram os dois reinos e formaram o reino da Espanha. Teóricos do absolutismo. Bom, mas era necessário fazer, valer esse poder, era necessário justificar esse poder. E, para tal, era preciso que intelectuais da época o fizessem. O absolutismo monárquico contrariava uma longa tradição de poder local exercício. Como eu já disse para vocês, já durava séculos o domínio local pelos senhores feudais, né? Nos feudos, que eram pequenos, em relação aos reinos, eram como se fosse um grande município ou quase um estado, dependendo do feudo. Para vencer a resistência de nobres e burgueses, né? E, para legitimar justificar o poder real pela fé, essa tarefa, ela coube atuais importantes. Então, era necessário que nobres e burgueses fossem vencidos com relação à resistência a essa ideia do rei ter poder total. E, também, afim de legitimar justificar o poder real, tanto pela razão como pela fé. Os principais teóricos dessa época. O primeiro deles é Thomas Hobbes, né? Que viveu entre 1588 e 1679. Ele foi um filósofo inglês que dizia que a natureza do ser humano era má e egoísta. A sua obra principal, intitulada O Leviatã, e Leviatã vem, por sua vez, é o nome de um monstro marinho enorme, gigantesco, citado na Bíblia, tipo uma serpente marinha. Ele pega o Leviatã bíblico para representar o governo como um todo. Então, esse Leviatã, esse governo, seria formado por todas as pessoas, né? Então, aqui nessa obra, nós vamos ver que ele afirmava que somente um governo forte, somente um Estado forte, limitaria a liberdade individual, evitando a guerra de todos contra todos. O indivíduo deveria dar plenos poderes ao Estado. Havia defesa do poder absoluto do Estado, se fosse um rei ou assembleia, sem contestação do povo. Então, para Thomas Hobbes, era necessário haver um soberano. Fosse ele um rei ou fosse um grupo de notáveis que governasse a nação. E por que isso? Porque se não houvesse um governo, se não houvesse um poder soberano, as pessoas, por sua natureza egoísta e má, sairiam matando umas às outras. Thomas Hobbes. E aqui está a obra dele, a mais famosa, o Leviatã. Bom, agora nós vamos ver esse próximo rapaz aí, que é Jacques Bossuet. Jacques Bossuet, ele viveu entre 1627 e 1704. Era bispo e teólogo francês, como o sobrenome já denota. Importante e intelectual da corte de Luís XIV, aquele rei que passou em cima do direito divino dos reis, no qual o poder soberano expressava a vontade de Deus, sendo crime qualquer rebelião. O rei não podia ser contestado e era ilimitado, segundo Jacques Bossuet. O poder do soberano adivinha de Deus. Como era vontade de Deus que o soberano governasse, então não poderia haver contestação e o soberano poderia tomar as medidas que achasse necessárias. Veja que em Thomas Hobbes, você tem o povo cedendo essa autoridade. A autoridade vem do povo que cede, abre mão de sua liberdade individual para que haja ordem, para que não haja o caos na sociedade. Já em Bossuet, esse poder não vem do povo, esse poder vem de Deus e contestá-lo é rebelião contra o próprio Deus. A diferença entre os pensamentos de Hobbes e Bossuet é que o primeiro defendia o poder absoluto baseado na razão, ele demonstrava isso de forma lógica, era o povo quem dava o poder. Já o segundo, no caso Bossuet, ele dizia que o poder estava baseado na religião, na fé. Mas, como manter o luxo na corte? Bom, para manter o luxo na corte, era necessário você ter recursos. E esses recursos, eles tinham de vir de alguma parte. É aí que entra em cena o mercantilismo. O mercantilismo vem de mercado, né? É o conjunto de práticas adotadas pelos reis para a obtenção de riquezas convistas a bancar os luxos das cortes. Então, o que é que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter várias medidas, certo? Que os reis vão adotar para que eles arrecadem fundos para o metalismo vem de metal. É a teoria segundo a qual, quanto mais metais nobres, como ouro e prata, se um reino tivesse, mais rico era ele. Evitava-se a saída de ouro e de prata dos cofres de um reino. E a balança comercial favorável. Balança comercial é a diferença, certo? Entre a entrada e a saída de produtos. Então, a diferença entre importação, ou seja, compra de produtos de fora do reino, e exportação, envio para a venda de produtos de um reino para outro reino. Então, importação e exportação. As medidas protecionistas eram adotadas para encarecer produtos que vinham de fora, sejam estrangeiros, e reduzir sua entrada no reino. Reduzindo as importações e aumentando as exportações, a balança comercial ficaria positiva. Então, naquela época, até hoje os países também usam essa questão de parâmetro para a sua economia ir bem ou mal da balança comercial favorável. Quanto mais um país hoje em dia, um país, ele exporta do que importa, então é melhor para ele. Por quê? Porque vai entrar mais dinheiro do que sai do país. Na importação, o dinheiro sai do país. Na exportação, o dinheiro entra no país. E também o estímulo às manufaturas locais. Manufaturas eram chamados assim, os produtos fabricados, manuseados, ou seja, feitos à mão. Eram praticamente artesanais, mas eram várias pessoas fabricando os produtos, eram as manufaturas dos próprios reinos. A produção de bens manufaturados, como tecidos e ferramentas, era estimulada pelos governos. As manufaturas eram comercializadas internamente e podiam ser exportadas rendendo mais moedas à coroa. Então, quanto mais se incentivasse a fabricação daqueles produtos produtos manufaturados no reino, melhor, porque você poderia não só vender no mercado interno, mas também exportá-lo, gerando mais receita para o reino. Havia um interesse por riquezas e produtos de alto valor na época, como especiarias e metais preciosos. Quando se fala de especiarias, pessoal, está se falando de condimentos como cominho, tempero seco, pimenta do reino. Então, eram temperos que não havia na Europa na época, não era muito comum ter, e vinham de regiões como a Ásia, do chamado Oriente. E vinham das Índias, onde fica a Índia. E lá, não só especiarias eram comercializadas, como já disse, temperos e alimentos diferentes, mas também tecidos de seda, bem ornamentados. Então, esses produtos de alto valor estimularam a organização das grandes navegações, que era a exploração de mares e conquista de colônias. Então, nós vamos ter aqui um cenário que vai confluir, ou seja, que vai levar até as grandes navegações. Nessa época, o metalismo, mercantilismo, perdão, o incentivo à produção local, o mercantilismo, como é que eu diria, para recabar os fundos, para bancar os luxos da corte, o metalismo, que era para a obtenção de mais metais preciosos, a balança comercial favorável, ou seja, importar o mínimo possível, exportar o máximo possível, e o estímulo às manufaturas locais. Então, tudo isso aqui vai também casar com o período em que, cada vez mais, a Europa estava buscando metais preciosos para tal, e também produtos de alto valor, como as especiarias do Oriente. Então, isso tudo vai estimular as grandes navegações. E vamos falar delas, as grandes navegações. Bom, o conhecimento geográfico, na época, nos anos 1300, ou seja, século XIV, era bem reduzido. Somente se conhecia a Europa, algumas partes da África e partes da Ásia. Havia também um grande medo do desconhecido. Antigas histórias de monstros marinhos que habitavam o Oceano Atlântico e seres assustadores que habitavam terras distantes, tá? Então, você vai ter aqui histórias como essa daqui, de grandes serpentes marinhas que afundavam em barcações inteiras, devoravam os seus marinheiros. Então, e de onde vêm essas histórias? De náufragos, né? Pessoas que tinham navegado. E havia também muita questão do medo. Ninguém sabia o que tinha além dessas terras. Como já foi dito, só se conhecia a Europa, partes da África e algumas partes da Ásia. O mundo é muito desconhecido naquela época, praticamente, né? Bom, é aí que vai acontecer o desenvolvimento do comércio, principalmente o comércio marítimo. Forte incremento à pesca, agricultura e produção artesanal. Principalmente lá em Portugal, que nós vamos ter os reis investindo na pesca, na agricultura e na produção artesanal. É aí que entra em cena Portugal, como já foi dito, pela posição geográfica privilegiada. Vai haver o desenvolvimento de técnicas de navegação e altos lucros aos comerciantes e à coroa portuguesa. A atenção especial do governo português, logo cedo, foi dada a essa área da navegação. Tanto é que eles fizeram uma escola para ensinar técnicas de navegação. E não bastasse isso, ainda no século XIV, entre 1385 e 1385, ou seja, durante dois anos, houve a chamada Revolução de Avis, na qual Dom João se aliou à burguesia mercantil, ou seja, se aliou aos empresários do ramo do mercado e decidiu expandir o território português, o que foi bom para comerciantes e para a coroa, para ambas as partes. E em 1415, os portugueses vão conquistar a cidade africana de Celta. E ali fundaram um entreposto comercial que recebia mercadorias da África, Índia e Pérsia. E isso era estratégico para as rotas comerciais. Ali, com aquele posto comercial, os portugueses passaram a dominar o comércio na região. E é aí que eles vão continuar a contornar o litoral africano e explorar o Oceano Atlântico. E conforme eles vão fazendo isso, eles vão instalando entrepostos, primeiro na Ilha da Madeira, em 1419, e depois nos Açores, em 1427. Como nós podemos ver aqui, o Portugal primeiro conquistou Celta, certo? Em 1417, e depois eles continuaram navegando ao longo do litoral africano, explorando o Oceano Atlântico. E ali, eles dominaram a Ilha da Madeira e a Ilha dos Açores. A conquista de Celta foi em 1417. Eu disse 1415... Desculpa. A conquista de Celta foi em 1415, e não em 1417, como afirmaram. Navegando em direção às Índias. Bom, logo no começo da exploração das novas rotas para as Índias, pelos portugueses, eles tinham o objetivo de obter produtos a preços mais baixos, e obter melhores lucros. Então, o objetivo dos portugueses logo no começo não era descobrir novas terras, certo? Eles queriam chegar até as Índias para lá comprar produtos num preço bem baixo, revender eles num preço alto, e assim obtendo lucro, obtendo dinheiro. E por que isso? Porque na época, os produtos indianos, eles eram vendidos, eles eram monopolizados pelos comerciantes italianos, como os comerciantes genoveses. Então, os genoveses eram quem dominavam aquela rota do Mediterrâneo. Então, era necessário você buscar outros caminhos até as Índias para abrir espaço nesse comércio. E aí, que no ano de 1453, vai haver a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos, que é o fim da Idade Média e o início da Idade Moderna, como a gente viu na aula anterior também. E isso vai intensificar essas viagens, pois eles controlavam as rotas ligando o Mediterrâneo ao Oriente. e o que acontece? O império que vai cair, certo? É esse aqui, o Império de Constantinopla, o Império Romano do Oriente. Ela vai ser tomada pelos turcos otomanos. O que é que eles vão fazer? Os muçulmanos, eles vão dominar toda essa área aqui em laranja, laranja escuro, certo? E essa rota aqui em azul era feita pelos genoveses, pelos comerciais genoveses. E quem dominava essa rota era eles. Então, o que é que nós vamos ter? Os portugueses, que aqui estavam na ponta da Península Ibérica, buscando uma nova rota, né? Para chegar até as Índias, na cidade de Calicut, e obter os produtos. Que de lá saíam, por esse caminho aqui, tracejado em verde. Não é aí que o navegador português Bartolomeu Dias iniciou viagens para contornar o sul da África entre 1487 e 1488. Mas foi Vasco da Gama que alcançou Calicut na Índia em 1497. Bartolomeu Dias tentou, mas não conseguiu. E os lucros dessa viagem de Vasco da Gama foram reinvestidos em outras expedições que tornaram Portugal o maior centro comercial de especiarias da Europa na época. Os portugueses chegam ao Brasil. A expedição que chegou aqui ao Brasil, ela foi chefiada por Pedro Álvares Cabral em 1500. Como a gente já sabe, ela tem o objetivo de fixar entrepostos comerciais em Calicut para garantir o comércio e expandir o cristianismo. Então, o objetivo dos portugueses era chegar às Índias e não chegar a novas terras. Mas, o que é que tinha terras para esse lado? Pois, oito anos antes, em 1492, Cristóvão Colombo tinha portado em terras americanas, tinha descoberto com um novo continente, uma nova terra. Então, eles disseram, pode navegar, Cabral, um pouquinho mais a oeste, caso você encontre, o seu objetivo é às Índias, caso você encontre uma nova terra, se aposse dela em nome da coroa portuguesa. Então, ao passar pelo noroeste da África, os portugueses desviaram sua rota e acabaram acorando no sul da atual Bahia, onde hoje fica Porto Seguro no dia 22 de abril de 1500. O primeiro nome daqui foi dado de Ilha de Veracruz, Ilha, porque eles imaginavam ter chegado na ilha, Vera é verdadeira e Cruz, por conta que eram cristãos católicos. Então, vejam a rota, certo? Aqui, dos três que nós já falamos, nós temos em vermelho tracejado a rota de Bartolomeu Dias, que tentou contornar a África para chegar até Calicute, mas não conseguiu, pois ele ficou no cadastramento, então ele retornou, certo? Só que Vasco da Gama consegue contornar o Cabo das Tormentas, que é rebatizado de Cabo da Boa Esperança. Depois da viagem de Vasco da Gama ser bem sucedida e os lucros serem reinvestidos, vem a terceira expedição, a segunda exitosa, que foi a de Pedro Álvares Cabral. Eles saem de lá, desviam um pouco a rota no noroeste da África e acabam aqui em Porto Seguro, hoje na Bahia. Depois que vêm que não era a Índia, que eles esperavam as Índias, então eles seguem em viagem até Calicute e depois retornam a Portugal. E aqui você tem o encontro de duas culturas bem diferentes. A cultura indígena, os primeiros habitantes dessas terras, e a cultura portuguesa europeia. O choque, como não deve ter sido para ambos os grupos. Historiadores defendem que isso tenha sido uma decisão de Cabral ter desviado a rota. A coroa estava interessada no comércio com o Oriente. Então, há versões aí. Há versões. Uns dizem que o rei deu e salvar outros dizem que Cabral tomou essa decisão. Outros dizem que a história oficial diz que foi durante uma tormenta que eles pegaram e acabaram aportando aqui, vindo para esses lados. O tratado de Tordesilhas. Bom, nessa época, duas nações, dois reinos, se lançaram à descoberta e conquista de novas terras, que foram Portugal e Espanha. Isso gerou uma rivalidade imensa entre os dois reinos, vizinhos. Inclusive, eles estavam rivalizando pelas terras ultramarinas, ou seja, além mar. E aí, que em 1493, o Papa católico, ele vai emitir a Bula Intercoetera, ou seja, um documento que tratava sobre a ordenação sobre isso, sobre quem chegasse primeiro se apossar da terra. E esse Papa é Alexandre VI e o objetivo era resolver essa disputa. O acordo da Bula Papal estabelecia que a Espanha ficava com as terras descobertas por Colombo e Portugal com as Ilhas da Madeira, Açores e Cabo Verde. E é aí que, claro, Portugal não se contenta com tão poucas terras e no ano de 1494, ele bate o pé e disse, não, não aceito isso, vão fazer um novo acordo e na cidade de Tordesilhas eles vão assinar um tratado com esse nome que vai estabelecer que as terras depois da linha 2.500 quilômetros a oeste de Cabo Verde pertenciam à Espanha, ou seja, no lado passava a linha do lado poente 2.500 quilômetros para o lado dessa linha seriam da Espanha e essa linha que passava nas Ilhas de Cabo Verde a leste ou seja, no lado nascente pertenceria a Portugal como é isso no mapa veja aqui primeira bola intercoetera o documento papal para resolver a questão foi essa aqui em vermelho só que como vocês podem ver era desvantajoso para Portugal Portugal ficaria com as terras desse lado o problema é que a África ainda não era de interesse deles eles não queriam eles queriam novas terras e a África já sabiam era difícil de ser conquistado porque tinham reinos aqui que resistiram já aqui do outro lado tinha terras e eles sabiam que tinham muitas é aí que Portugal estende um pouquinho no tratado esse limite então ele vai ficar com esse limite aqui do lado direito da terra do lado direito da linha verde o que fosse descoberto era as terras de Portugal e do lado esquerdo o que fosse descoberto era de da Espanha como vocês podem ver esse trechinho aqui né é bem desvantajoso para Portugal muito pouca terra em relação a Espanha bom a vida em alto mar o que se sabe das expedições marítimas da época advém de relatos oficiais feitos por capitães cronistas ou escrivães oficiais por isso pouco se sabe do cotidiano de trabalhadores pobres e analfabetos sem os quais as navegações com certeza não seriam possíveis a composição das expedições era da seguinte maneira um comandante e alguns oficiais auxiliares soldados religiosos como padres e frades monges marinheiros artesãos e um médico a expedição de laço da gama tinha 170 homens a expedição de Cabral tinha 1500 homens 10 naus 3 caravelas e dezenas de canhões a terra é redonda na verdade esférica né a expedição comandada por Fernando de Magalhães em 1519 a serviço da coroa espanhola que terminou sob o comando de Sebastião Eucano após a morte do navegador português Magalhães é tira como prova da esfericidade da terra e aí como você pode ver nesse mapa você veja que eles saíram de São Lucca né no dia 20 de setembro de 1519 sob o comando de Fernando Magalhães então eles vão e passam aqui pelo litoral brasileiro passam pelo estreito de Magalhães que recebeu esse nome em homenagem ao navegador quando eles passaram certo e seguem eles passam pelo eles vêm pelo oceano Atlântico passam pelo estreito de Magalhães e adentram no oceano Pacífico e seguem por ele até chegar no dia 27 de abril de 1521 dois anos depois da sua saída quando Magalhães morre se não me engano de malária e quem assume é Sebastião Sebastião Eucano e aí ele passa pelos arquipélagos asiáticos passa pelo oceano Índico e volta ao Atlântico contornando o cabo aqui da Boa Esperança até voltar para São Lucca no dia 6 de setembro de 1522 então a viagem durou três anos quase e tida como a comprovação de que a terra é esférica como navegavam bom então os navegadores da época contavam com os principais seguintes recursos anal que era uma embarcação enorme certo movida pelo vento né que batia nas velas era uma embarcação que tinha velas e feita de madeira basicamente a caravela que era um pouco menor do que a nau e portanto mais rápida o astrolábio que era um é um dispositivo que se colocava à vista a vista da pessoa ficava aqui o olho da pessoa colocava e aí você nivelava é isso aqui com o olho e apontava para o céu dependendo do horário do dia principalmente à noite você localizando onde estava determinado astro como por exemplo a estrela polar você pela posição dela no céu você localizava se localizava né a bússola que sempre aponta para o norte e mapas né esse aqui é um dos primeiros mapas mundo é conhecido como o primeiro mapa mundo do século 16 dificuldades perigos e sonhos no mar bom como se alimentavam né os marinheiros a alimentação nas viagens era de biscoitos carne salgada porque carne salgada para não apodrecer rápido o sal ele ele conserva a carne já que eles não tinham geladeira na época peixe seco da mesma forma banha lentilhas arroz alho azeite açúcar passas uvas passas né para também serem conservadas mel e vinho como você pode ver uma alimentação que durava alguns algum tempo era conservada por alguns dias ou meses os alimentos frescos estragavam facilmente alguns animais embarcavam vivos e eram servidos durante a viagem então há relatos de que um um animal uma cabra foi embarcada no navio com poucos dias né ele era morto e servido logo porque a carne apodrecia com pouco tempo né poucos dias as principais doenças que acometiam os navios é os tripulantes né dessas dessas expedições eram tifo a coqueluche sarampo e o escorbuto que é também chamado de o mal das gengivas né que é o inchaço da gengiva falta de uma vitamina se não estou enganado vitamina D tá mas me corrijam aí nos comentários a a gengiva começa a sangrar e inflama enfim essa era a mais temida porque fazia apodrecer a boca é a falta de vitamina C presente em alimentos frescos como ele não comia alimentos frescos isso dava o escorbuto vitamina C não vitamina D tá os sintomas do escorbuto eram inchaço das gengivas perda dos dentes e putrefação da carne ou seja apodrecia a boca outro temor era o risco de naufrágio né muitos tinham medo que as embarcações naufragassem porque iam ficar a deriva no mar né se sobrevivessem um dos locais mais temidos era o cabo das tormentas no extremo sul da África que foi rebatizado de cabo da boa esperança como eu já disse e onde era que ficava o cabo das tormentas onde é o cabo da boa esperança hoje vem nosso amigo Bartolomeu Dias ele tenta não consegue e volta pra Lisboa outro medo dos navegadores né dos marinheiros eram as calmarias né porque sem ventos por longos períodos as embarcações ficavam à deriva enquanto a água e comida iam se acabando então se não chover isso era um perigo também as viagens marítimas espanholas após o casamento de Isabel de Castela e Fernando de Aragão em 1476 e a expulsão definitiva dos muçulmanos em 1492 a Espanha teve condições de se lançar nas expedições ultramarinas aqui está Isabel de Castela e Fernando de Aragão uma expedição de Cristóvão Colombo em 1492 foi financiada pela coroa foi financiada pela coroa espanhola Colombo tinha conhecimento de navegação e acreditava chegar às Índias navegando pelo lado poente ou seja pelo oeste Cristóvão Colombo aí em outubro de 1492 ele chegou à ilha de Guanane onde hoje é o Caribe fica no Caribe batizado de São Salvador depois essa ilha vai ser chamada de Cuba e São Domingos que nós vamos ter hoje o Haiti e ah perdão São Salvador depois ele chega à ilha de Cuba e São Domingos que hoje é Haiti e República Dominicana por pensar ter chegado às Índias ele chamou os habitantes locais de Índios mesma coisa que aconteceu com Cabral em relação aos nativos brasileiros em três viagens à América ele explorou terras centro-americanas mas por não encontrar riquezas cobiçadas como ouro e prata Colombo foi alvo de críticas e intrigas da corte ele morreu em 1506 acreditado ter chegado ter chegado às Índias ainda não tinham obtido Bartolomeu Dias não Vasco da Gama não tinha chegado às Índias ainda naquela época então o que é que você vai ter aqui as três viagens de Cristóvão Colombo a primeira viagem ele vai depois retorna a segunda viagem ele vai e volta a terceira e a quarta viagem ele explora somente o centro ele acreditava no seguinte as Índias como a gente sabe ficam aqui para o leste da África leste da Europa sudeste da Europa e ele acreditava que indo nessa direção ou seja na direção oeste ele chegaria às Índias sim de fato se ele pegasse o caminho de Fernando Magalhães que ele fez mas ele acreditava piamente ter chegado às Índias tendo chegado ele a um novo continente a nova terra chamada de América em homenagem ao navegador Américo Vespúcio com suas viagens Américo Vespúcio apresentou sua hipótese sobre as terras encontradas estarem separadas da Ásia assim formando um outro continente e é por isso que Américo Vespúcio vai ter o seu nome batizando o novo continente América e aí Américo Vespúcio as navegações portuguesas e espanholas e aqui você vai ter um mapa que resume todas as navegações tanto portuguesas quanto espanholas aqui em 1492 navegações espanholas em 1488 nós vamos ter a navegação portuguesa ok então nós vamos ter 1488 Bartolomeu Dias portuguesa só que ele não consegue e volta nós vamos ter em 1492 Cristóvão Colombo indo para a América depois ele volta a espanhol nós vamos ter em 1493 Cristóvão Colombo novamente 1498 novamente Cristóvão Colombo 1498 Vasco da Gama que consegue chegar às Índias nós vamos ter ainda Fernando Magalhães contornando a terra Sebastião Alcano terminando essa essa navegação Pedro Alves Cabral em 1500 chegando aqui ao Brasil todas as navegações estão aí resumidas nesse mapa muito bem galerinha essa foi nossa aula eu espero que vocês tenham curtido se curtiram dê aquele joinha comentem terem dúvidas se ficou alguma dúvida volta pausa o vídeo veja com calma compartilhe o conhecimento pois é muito interessante se inscreva no canal um forte abraço fiquem com Deus e tchau tchau tchau